Música Ao usar a palavra na sessão do dia 20, o vereador Luizinho da Farmácia lembrou que em Taubaté, uma lei disciplina o uso de outdoors, ao fazer referência à reclamação de João Vidal sobre propagandas de motel em frente a escolas. Porque existe uma lei aí, Cidade Limpa, em que as pessoas têm que ter local para fazer outdoor, tem que ter local para fazer outdoor, a prefeitura tem que fiscalizar onde são colocados esses outdoors e as empresas têm que ser cadastradas na prefeitura. Mas a gente coloca outdoor no fundo de quintal, à vontade, ganha um dinheirinho e põe no outdoor, para pôr no fundo de quintal, na porta de casa, dentro da sua propriedade, achando que a sua propriedade pode ser para todo mundo ver o que não quer e o que não quer. Não é assim, o cidadão tem que ter uma responsabilidade. Luizinho da Farmácia fez considerações sobre a queda na eficiência da atividade delegada, implantada para reforço na segurança. Começou de vento em poupa, começou muito bem e hoje eu acho que a atividade delegada está cumprindo o seu papel de ficar na rua só. Não estou vendo, não estou vendo a autoridade da polícia na atividade delegada tomando as suas decisões na rua. Estou dizendo aqui como um alerta, não é uma crítica, é uma alerta. Eu estou achando que está faltando, até porque eu tenho um filho comandante e tem várias pessoas que trabalham com a atividade delegada. Eu estou achando, em vários setores que eu ando na cidade, eu estou achando que está muito aleatório. E aí E aí E aí E aí